Olá, eu sou a Adriana Souza, coordenadora do curso de pós-graduação Lato Senso em gestão de bibliotecas escolares da FESP. Eu também sou professora dos cursos de graduação e pós-graduação da escola em biblioteconomia e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do nosso curso. Sabemos da necessidade de inserir profissionais qualificados ou até mesmo ajudar os que já estão inseridos nessa tipologia de biblioteca para um maior desenvolvimento e uma melhor qualificação. E o curso aborda vários temas trazidos por especialistas, gestores e também acadêmicos da área para tratar de assuntos que não são caros, como a universalização das bibliotecas escolares, com a Lei 12.244 de 2010, falar sobre temas que também envolvem políticas públicas dentro das bibliotecas escolares, a gestão, o tratamento da informação, as metodologias ágeis, as competências em informação, serviço de referência, onde você vai ter todos esses temas sendo abordados ao longo do curso. Esse curso também trará convidados especiais, diversas regiões do nosso país, porque é um curso online, um curso síncrono, que vai ajudar você a desenvolver competências dentro dessa temática. Traga seus colaboradores e venha fazer parte desse nosso curso. Será um prazer tê-lo conosco.